A oportunidade também da TIM falar de TAC é grande. Essa é uma prioridade da companhia. Estamos trabalhando arduamente há alguns anos junto à Anatel. Então, sem dúvida nenhuma, poder expor para os senhores um pouco da nossa visão e da forma como isso está sendo conduzido dentro da companhia e também no relacionamento com a Anatel, não deixa de ser uma oportunidade ímpar para a nossa companhia. Eu queria começar fazendo um pouco de uma retrospectiva histórica. Não era como falar de TAC atual sem a gente lembrar de maneira mais estruturada do que evoluiu no âmbito da Anatel com relação, basicamente, a duas grandes dimensões. Tanto a dimensão de aplicação de sanções, regulamentos associados, como também o processo de fiscalização da agência. Então, a primeira referência histórica que eu trago, a gente está falando de algo que começou em 2003 e, como é indicado pelo professor Ragazzo, eu milito no setor há bastante tempo. Então, acredito que eu seja uma testemunha qualificada de todo esse processo evolutivo. Em 2003, nós tivemos a resolução 344, que foi regulamento de aplicação de sanções administrativas, que trouxe os primeiros passos onde a Anatel definiu como é que se caracterizaria uma circunstância atenuante, uma circunstância agravante. No seu artigo 7º, trouxe também os primeiros ensaios com relação à aplicação do princípio da proporcionalidade e também da razoabilidade, porque começou a trazer os critérios básicos de fixação da sanção pela agência reguladora. Avançando, em 2006, tivemos a resolução 441, o primeiro regulamento de fiscalização da Anatel, onde a Anatel estabeleceu os primeiros... Foi uma tentativa de organizar a atuação dos escritórios regionais. A gente vivia uma situação bastante complicada, onde a atuação de cada escritório regional da Anatel era feita de uma forma, faltava padronização. Então, esse regulamento teve a virtude de fazer essa organização. Além disso, também trouxe indicativos de como é que se teria caracterizado uma situação de óbvia fiscalização. Até aquele momento, existia uma certa insegurança com relação a isso. E também trouxe definições sobre os deveres dos fiscais, dos agentes de fiscalização, bem como dos direitos das empresas administradas. Chegamos em 2012. 2012 foi um ano bastante importante para a publicação de dois regulamentos, então, revogando justamente os regulamentos anteriores, tanto de aplicação de sanção como de fiscalização. A resolução 589 foi uma revolucionária. A gente consegue destacar muitos pontos, mas gostaria de focá-los em quatro. A primeira, a grande relevância desse regulamento, é que ela trouxe de maneira muito estruturada a definição de uma infração como leve, média ou grave, trazendo situações nas quais o agente público deveria caracterizar aquela determinada infração, a gradação daquela determinada infração. O artigo 20 trouxe questões muito relevantes com relação à caracterização de circunstâncias atenuantes, inclusive uma que traria um benefício de redução de até 90% da sanção aplicada. Eu trago um coisa. Alguns anos atrás, a gente fez a primeira vez uso desse inciso em uma autodeclaração de um problema que tivemos com relação à rede. E foi engraçado que, quando eu sentei com o superintendente para tratar do tema, ele levou um susto, porque eu acho que tinha sido a primeira vez que alguma empresa lembrou que tinha esse dispositivo no regulamento de sanção e traria um benefício de grande monta, com 90% da redução das multas. O artigo 33 trouxe outro benefício bastante interessante também, que é a previsão de redução de até 25% do valor da sanção, caso a empresa, de maneira expressa, renunciasse ao direito de recorrer. Alguns anos atrás, a Anatel fez uma estatística. Tinha a empresa que mais fazia uso desse benefício, em uma avaliação de custo-benefício, entre continuar com a litigância administrativa e encerrar logo o processo, pagando somente 75% do valor aplicado. Chegamos à resolução 596. Trouxe também uma série de benefícios com relação à fiscalização, uma série de avanços, em especial a fiscalização online. Houve uma certa resistência do setor na parte inicial das negociações com a comissão, que foi criada pelo Conselho Diretor da Anatel, mas hoje é possível fazer fiscalização mediante acesso remoto ao sistema das prestadoras, com total segurança, e isso trouxe redução de custos administrativos, tanto da Anatel como das prestadoras. Então, chegamos, então, a 2013, com a publicação do regulamento de TAC, do TAC, a Resolução 629. Eu vou ter a oportunidade de trabalhá-la de uma forma mais detida nos próximos slides, podemos avançar. Mas também tivemos algo bastante relevante em 2014, com a publicação de uma série de portarias, onde a Anatel, de maneira estruturada e bem detalhada, estabeleceu a metodologia de cálculo. Então, trouxe uns templates com relação a uma série de tipos de conduta, de forma que, a partir da área previsibilidade com relação à sanção aplicada, ela se tornou bastante latente no âmbito da Anatel. Chegamos aqui a um extrato da nossa visão com relação à Resolução 629. Então, a Resolução trata exclusivamente, e único e exclusivamente, do tema de ajustamento de conduta. E aqui é importante a gente colocar, eu vou fazer algumas menções aqui, trazidas pela professora Juliana, com relação ao Acordo 21-21, que, de fato, passou a ser nosso livro de cabeceira, a partir de sua edição, e temos feito bastantes considerações acerca da aplicação dele no âmbito do nosso TAC. O que é importante colocar é o seguinte, o TAC é dividido em dois grandes capítulos. O primeiro é o ajustamento da conduta irregular. Isso é uma coisa muito particular de cada empresa, é uma coisa muito íntima de cada empresa, sobre a qual não cabe à sociedade, terceiros, fazer qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de crítica, construtiva ou não. Já na parte dos compromissos adicionais, aí sim a gente entende que o interesse público impera, e, de fato, a participação de todos é necessária para garantir que a neutralidade acerca desses compromissos seja alcançada. O regulamento trouxe a previsão de que esses compromissos adicionais poderiam ser traduzidos em benefícios diretos para os usuários ou a execução de projetos. E aqui surge a grande questão, que é justamente, na execução dos projetos, a gente sempre defendeu que a neutralidade competitiva tinha que ser um norte principal a ser seguido, tanto pela empresa propondo o TAC, como pela Anatel aceitando ou não aquele TAC. Então, de maneira geral, o TAC é um acordo, não vou ensinar aqui para os senhores, o público é qualificado. Houve uma restrição acerca de qual a elegibilidade de quais processos poderiam ser incluídos no TAC, somente aqueles padres que ainda não tinham trânsito julgado no âmbito da Anatel, ou seja, que tinham, poderiam estar sob deliberação do Conselho, mas não com a decisão tomada pelo Conselho de Diretor como órgão máximo. Trata-se de um título executivo, então, o esforço da AGU em caso de descumprimento de cobrança das multas associadas, ele é muito menor. A vigência de até quatro anos, ou seja, todos, tanto a parte de ajustamento de conduta como a parte de execução dos projetos, tem que ter horizonte máximo de quatro anos. E aqui está atrás essa matemática dos números, traz qual é o interesse das companhias em assinar o TAC. Traz justamente a transformação de uma multa nos valores de investimentos. Então, a Anatel estratificou nessa matriz de quatro números, basicamente, dois números associados ao benefício direto aos usuários, que não foi o caso da TIM, e nem dos outros TACs que já foram apresentados no âmbito do Conselho, ou a execução de projetos, com duas classificações. Existe um percentual de desconto para aquelas infrações que já têm sanção aplicada, e aquelas outras para as infrações que estão com sanções estimadas. Basicamente, isso existe em um processo, já tem uma multa aplicada, aplica-se o percentual de 80%. Se o processo está na sua fase de estágio inicial, aplica-se o percentual de 40%. A última exigência é que, para que o TAC fosse alguma coisa mais estruturada por parte da Anatel, e também por cima da economia processual, estabeleceu-se um patamar mínimo de qual o valor de referência que o TAC deveria ter, para que isso não se tornasse um microprocesso, mas alguma coisa maior, e que pudesse, como vai precisar de acompanhamento especial da Anatel, a Anatel entendeu por bem fazer esse tipo de limite. Então, tem que ser maior que 0,25% da receita operacional líquida da compromissária no ano anterior à assinatura do TAC. Aqui eu trago um pouco da visão do que aconteceu. A gente está falando que o regulamento foi aprovado ao final de 2013, e a gente apresentou a primeira leva de processos a serem incluídos no TAC no início de 2014. Então, o que aconteceu de lá para cá? E aqui eu trago dois fundamentos. Por que a gente começou, nesse nosso funil, com 96 processos, e hoje estamos com 54? Trouxe basicamente duas fontes aqui. O artigo 10 diz que a empresa, a compromissária pode desistir do requerimento do TAC a qualquer momento. Isso de maneira individualizada, não é o TAC em si, mas sim um processo que eu pedi em um determinado momento para incluir, eu posso fazer uma reavaliação do cenário e chegar à conclusão de que a empresa não tem mais interesse naquele processo. Isso foi feito, a gente, no primeiro momento, a gente teve uma situação, talvez peculiar com relação ao setor, que a gente tinha um número de pados bastante reduzido, a gente já via num processo de racionalização da base de processos muito grande, fazendo uso dos 25% de redução. Então, quando o TAC foi aprovado, o regulamento do TAC foi aprovado, nós tínhamos 96 processos, tivemos 120 dias para analisar, na média até um por dia, e chegamos à conclusão que 30 deles não seria interessante para a companhia, por diversos motivos, fazer a inclusão no TAC. Então, entre entradas e saídas, chegamos hoje a 54 processos que abarcam basicamente temas de qualidade, temas de direitos e garantias dos usuários, óbvio, a fiscalização, compromissos de abrangência, que são aqueles compromissos assumidos quando a gente compra alguma frequência, a Anatel nos impõe a obrigação de chegar em determinado número de cidades, a via de cumprimento com relação a isso, licenciamento de estações, interconexão e enumeração. E aqui nós chegamos, então, à parte que me parece mais relevante, lembrando, se eu fosse trazer aqui para os senhores a parte de ajustamento de condutas, provavelmente ia chatear os senhores, porque são coisas, além da dimensão, são coisas que realmente são muito particulares à companhia. Então, fazendo lembrança ao artigo 18 da resolução, bem como era o ato 5004, pelo qual a Anatel estabeleceu quais são os compromissos adicionais à execução de projetos que têm interesse público, nós chegamos a esse mapa, aqui não trouxe o número, o quantitativo preciso de municípios, tem uma questão de confidencialidade ainda envolvida com relação a quais são os municípios que a gente está propondo atender, mas a gente pode falar que são centenas de municípios onde a gente está propondo ou incrementar a cobertura 4G, onde o município é atendido somente por tecnologias anteriores, ou colocar 3G ou superior, onde não existe nada. É importante clarecer que, hoje, dentro das áreas urbanas de todos os municípios do Brasil, já existe essa MP prestada por alguma prestadora, entretanto, existem os chamados distritos não-sedes, que são localidades mais afastadas do centro urbano, que ainda têm carência de infraestrutura, e justamente sobre isso que a gente está também propondo diminuir essa carência. É importante dizer que, nas nossas interlocuções com o poder público, não só associado à TAC, mas também associados ao PLC 79, associados ao PGMU, Plano Geral de Méticos de Novisualização, a gente tem sempre defendido o mantra de que esses investimentos não orgânicos, eles têm que respeitar uma lógica de priorização e coordenação. A priorização temos como fonte primária um trabalho que já está em consulta pública no âmbito da Anatel, que é o Plano Estrutural de Redes e Estáticos Comunicações, que no âmbito do Conselho Diretor teve como relator o Conselheiro Aníbal Diniz, um trabalho realmente fenomenal que traz essa fonte primária com relação à identificação da carência da infraestrutura no Brasil, dando um diagnóstico e um norte para que esses investimentos decorrentes do PLC, PGMU e TAC sejam feitos da maneira mais eficiente possível, porque ali já está indicado onde existe a carência de infraestrutura, onde a infraestrutura precisa ser modernizada, onde a infraestrutura precisa ser expandida. E da mesma forma com coordenação. Coordenação por quê? Os recursos são muitos, mas são finitos e o nível de carência de infraestrutura é muito grande. Então, não faz sentido que não haja uma mínima coordenação para que não haja sobreposição desses investimentos, de forma que a gente consiga avançar e entregar para o Brasil o máximo possível. Então, uma ótica de coordenação é para que as empresas ataquem cada uma com a sua parcela de serviço geográfico, do seu ponto de vista de tecnologia, permitindo, então, que o Brasil avance no nível de inclusão digital. Como conclusões, as mensagens que eu gostaria de reforçar, dizendo no sentido de que o sistema estacionatório da Anatel no passado realmente trouxe um resultado pouco efetivo. Se nós olharmos o tamanho dos taques das constitucionárias, a gente está falando na ordem de bilhões de reais de multas acumuladas ao longo desses anos. A evolução das regras, apesar de algumas virtudes dessa evolução informada no primeiro slide, as sequelas existem ainda. Entendemos que o taque é realmente uma excelente oportunidade para que a gente enderece justamente esse passivo de multas que foi criado. Os compromissos adicionais precisam ser realmente alinhados ao interesse público, respeitando uma lógica de priorização e de coordenação. E a TIM, professora, não queremos aguardar o PL das agências, temos interesse total na assinatura do taque e a nossa expectativa é que a gente faça essa assinatura no primeiro semestre de 2019. Gente, obrigado pela disposição para perguntas adicionais e qualquer debate. mais uma vez agradecendo a oportunidade. Muito obrigado.